Por iniciar a sessão 728 da Câmara, segunda Câmara, e não havendo ato a ser lida, eu passo ao julgamento de processo e sendo o relator dos primeiros 20 processos, eu solicito a vossa excelência ao julgamento em bloco e eu dou ao procurador pela ordem. Todos os 20 processos, excelência? Todos os processos. Nada ou por. Senhor doutorio Madero. De acordo, excelência. Senhora doutorio Madero. De acordo, senhor presidente. E duas boas-vindas ao novo conselheiro doutorio Madero com o novo visual. Seja bem-vindo. Mas vossa excelência pode relatar então aí da presidência e na condição dos processos. Obrigado, excelência. Então, todos os processos dessa pauta foram devidamente analisados pelo Espírito Turístico e o Petro Estradafo e receberam o parecer ministerial que será repetitivo se eu considerá-los e for ler a cada um. Vai ficar extremamente repetitivo, assim sendo por lido os relatórios e passa a sua excelência ao procurador João Isidro para sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Só peço permissão para me organizar aqui com relação a esses processos que são muitos. Tranquilo. São 20 processos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doctor. Sim, sim. Obrigado. Muito bem. O primeiro processo trata-se da Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e se refere ao descumprimento da Resolução 87-2013, que é a prestação de contas por meio formatizado, relativa ao sexto bimestre de 2016. A instrução confirmou a violação à norma legal pelo envio intempestivo da matéria a este tribunal e o parecido da doutora Ana é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Segundo processo, da mesma natureza, só que referente ao Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, também do sexto bimestre de 2016, também descumprimento da Resolução 87-2013, e, no mesmo sentido, a aplicação da multa pelo descumprimento da norma. O terceiro processo é da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar, também da Resolução 87-2013, mas referente ao primeiro bimestre de 2017. Nesse processo, verificou-se o envio intempestivo da matéria com mais de seis meses do prazo fixado na norma. É disposto, em parecida lá, ao doutor Sérgio, pela aplicação da multa. O quarto processo, do Fundo de Reaparelhamento Policial, Furepol, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Nesse processo, foi verificado que, após uma mudança na lei que instituiu o Furepol, que agora virou Fundo ESEG, Fundo de Segurança, o Corpo de Bombeiro deixou de fazer parte. Nesse sentido, não havia como o seu titular encaminhar o relatório a este tribunal. Excepcionalmente, neste processo, o doutor Sérgio Cunha propõe o arquivamento. No quinto processo, trata-se também da Resolução 87-2013, envio intempestivo de três dias úteis, e a nossa norma permite uma tolerância de até cinco dias. Nesse processo, parecida a minha lábvia, eu proponho o arquivamento do processo, com recomendação à origem, para que evite o descumprimento da norma em situações futuras. O sexto processo, trata-se da contratação irregular de servidores, em descumprimento à norma do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, da responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Nesse caso, está confirmada a infringência à norma legal, a proposta do ministerial é no sentido de aplicar multa por grave infringência à norma legal, e pela deliberação da corte, pela inabilitação do gestor, pelo exercício de cargo ou função pública, pelo prazo de até cinco anos, conforme disciplinado na lei orgânica deste tribunal. O sétimo processo, também a contratação irregular de servidor, também da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, e também de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva. Na mesma linha do processo anterior, pela aplicação de multa por grave infringência à norma legal, e pela condenação do gestor a devolver, com juros de correção monetária, o débito que a Prefeitura teve que pagar na justiça laboral, referente ao fundo de garantia por tempo de serviço, não recolhido à época própria. O oitavo processo, também é de contratação irregular de pessoal, também das Prefeituras de Sena Madureira, e também de responsabilidade do José Raimundo de Souza da Silva. E, no mesmo sentido dos pronunciamentos anteriores, o parecer do Ministério Público é pela aplicação de multa por grave infringência à norma legal, pela condenação do responsável a devolver, com juros de correção monetária, o débito referente ao fundo de garantia por tempo de serviço não recolhido à época própria, no valor de R$ 397,28. O nono processo, também em contratação irregular de servidor, também da Prefeitura de Sena Madureira, e também de responsabilidade do José Raimundo de Souza da Silva. Neste processo, a exemplo dos anteriores, pela aplicação da multa e pela condenação do responsável, a devolver os valores despendidos com multa e juros, decorrentes do recolhimento com atraso do FGTS, pagos por ocasião da reclamação na Justiça Laboral, no valor de R$ 222,29. O décimo processo, contratação irregular de pessoal, Prefeitura Municipal de Sena Madureira, e o responsável é Osmar Serafim de Andrade. A exemplo dos processos anteriores, condenação e multa por grave infringência à norma legal, e a devolução dos valores que a Prefeitura arcou com juros de correção monetária, decorrentes do recolhimento em atraso do FGTS, no valor de R$ 297,10. O décimo primeiro processo, trata da resolução número 97, 2015, que é o cadastro das licitações do portal deste tribunal, LICOM. Nesse processo verificou-se que houve um envio intempestivo da matéria e, após a instrução, com exceção de cinco processos, todos foram cadastrados fora do prazo. E nesse processo, excepcionalmente, tendo em vista o cumprimento da norma, mesmo depois de algum atraso, a doutora Ana Helena propõe, simplesmente, a notificação da origem para que cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos na Resolução 97, 2015, nas próximas edições da matéria, seguido do arquivamento do processo. O décimo segundo processo, da Prefeitura de Acrelândia, também relacionado ao LICOM, e noticia a não inscrição de quatro procedimentos e a inscrição intempestiva de dez procedimentos, que, após a notificação, foram corrigidos, quer dizer, foram inseridos no portal de licitações deste tribunal. O prazo foi descumprido e, nesse sentido, o parecer da lábua do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira é pela aplicação de multa, mas mitigada pela publicação intempestiva ou pela inscrição intempestiva no portal de licitações deste tribunal. Ou seja, reduzir a multa em razão deste cumprimento, mesmo que tardiam. O décimo terceiro processo trata do descumprimento da Resolução nº 102, 2016, deste tribunal, que se refere às despesas com pessoal, atos de pessoal, referente ao terceiro bimestre de 2018 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Nesse processo, verificou-se que as informações foram inseridas intempestivamente, as do primeiro bimestre, em 8 de agosto de 2018. Nesse sentido, considerando o pequeno atraso, o parecer da lábua da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é, excepcionalmente, apenas notificar a origem para que cumpra rigorosamente as determinações desta resolução nas próximas edições da matéria. O décimo quarto processo também trata da Resolução 102, 2016, despesa total com pessoal. Desculpe, esse aqui trata do descumprimento do limite máximo de despesa total com pessoal pela Prefeitura Municipal de Acrelândia, verificado no primeiro quadrimestre de 2018. Nesse processo, verificou-se que, desde o exercício de 2017, a Prefeitura Municipal de Acrelândia já registrava despesas com pessoal, além do limite máximo permitido em lei, que é 54% da receita corrente líquida. No primeiro quadrimestre de 2017, essas despesas representaram 60,49% da receita corrente líquida. No segundo, 65,58%. No terceiro, 65,75%. No primeiro bimestre de 2018, que é o que está sendo julgado, 64,56%. E no segundo, 60,02%. Então, em todos os períodos, verificou-se excesso e um excesso considerado. Nesse sentido, o parecido da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação da multa prevista no parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei 10.028,2000, a notificação da origem para que adote as providências no sentido de reconduzir a despesa total com pessoal ao limite máximo permitido em lei, fazendo a adoção das determinações constantes no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da comunicação à Câmara Municipal do que foi apurado e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entenderam adotar. O processo, o 15º processo da pauta trata também das despesas, do excesso de despesas com o pessoal, só que desta feita com relação à Prefeitura Municipal de Senador Guilmar, relativa ao 3º quadrimestre de 2017. Foi verificado o descumprimento da norma e a não adoção das providências por parte da localidade, no sentido de reconduzir as despesas, conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, pelo menos um terço no 1º quadrimestre seguinte, e o total até o 2º quadrimestre. Nesse sentido, o parecido alavo do Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerar nulos eventuais atos que implicassem em aumento de despesas com o pessoal nesse período, cientificar a Câmara Municipal do ocorrido, aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028,2 mil, envio da matéria ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar, em razão do que foi noticiado e do que consta do Decreto-Lei nº 201, artigo 1º, inciso 13, que trata de crimes de responsabilidade, cuja competência do Ministério Público Estadual for serem de ação penal pública. O 16º processo, também excesso de despesas com pessoal, 1º quadrimestre de 2018, na Prefeitura Municipal de Senador Guilmar. Verificou-se nesse processo que a Prefeitura Municipal de Senador Guilmar está com excesso nas despesas desde o exercício 2017. Primeiro, segundo e terceiro quadrimestres registraram percentuais de 60,51, 57,62, 63,31 da receita corrente líquida, com despesas total com pessoal. E no primeiro quadrimestre de 2018, 64,58. Então, durante todo o período, muito acima do limite máximo permitido em lei. Nesse sentido, parecida lá do Dr. Sérgio Cunha Mendonça, é pela aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028,2000, e a notificação da origem para que adote as medidas corretivas, ou seja, no sentido de reduzir a despesa com pessoal ao limite legal correspondente, fazendo uso das disposições constitucionais ilegais já mencionadas no processo anterior. O processo, o 17º processo da pauta, refere-se ao descumprimento da lei de transparência ativa na administração, a lei complementar federal número 131,2009, por parte da Câmara Municipal de Rio Branco. Na verdade, esse processo foi autuado para verificar o cumprimento ou descumprimento dessa norma. E o que foi apurado no final da instrução é que a Câmara Municipal de Rio Branco cumpriu integralmente os dispositivos legais atinentes à matéria, razão pela qual o parecer ministerial é pela regularidade e arquivamento do processo. O 18º processo da pauta trata-se também da transparência ativa na administração por parte da Câmara Municipal do Senador Guilmar. E, nesse processo, verificou-se que, com base em um questionário estabelecido pela área técnica, o índice de cumprimento foi apenas de 72,72%. E isso exclui publicação dos instrumentos de planejamento e transparência, PPA, LDO, LOA, prestações de contas, pareceres prévios, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Nesse sentido, o parecido à lava da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa com base em grave infringência à norma legal, prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, e pela notificação da origem para que corrija as pendências verificadas, ou seja, para que faça a publicação desses atos que foram omitidos. O 19º processo da pauta, também de transparência ativa, da Prefeitura Municipal de Acrelândia, verificou também o descumprimento da norma e o parecido à lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira pela aplicação de multa, também com base no artigo 89,2 da Lei Orgânica, reconhecendo que a Prefeitura está impedida de receber transferências voluntárias, conforme estatuiu o artigo 51, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da determinação à origem para que proceda as correções ou adote as medidas corretivas que o caso requer, ou seja, publique, faça a inserção no portal de transparência das informações que foram omitidas. E, finalmente, o vigésimo processo da pauta, também de transparência ativa, da Prefeitura Municipal do Senado Guilmar, que verificou, apesar de ter verificado um índice de cumprimento da norma de 91%, e isso é uma crítica que se faz à metodologia de apuração deste tribunal, um questionário que contempla na mesma proporção, na mesma medida, cerca de 10 itens avaliados, deixou de considerar relevantes a não publicação do PPA, da LDO, da LOA, que são os instrumentos de planejamento e de transparência, da prestação de contas e respectivos pareceres prévios, do relatório resumido de execução e relatório de gestão fiscal, que consideramos omissão grave. Nesse sentido, o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa, com base no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica deste tribunal, pela notificação da origem, para que, em prazo a ser fixado por esta Câmara, proceda as correções, ou seja, a inserção dessas informações que foram omitidas. Esses são os pareceres, Sr. Presidente, Srs. e Sr. Conselheiro. Muito bem, Sr. Procurador, se ensinando, eu, visto o relatório dobre procurador, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto e complemento com a aplicação de multa em todos os processos que farei agora sem a leitura individual. Então, nos processos de número 1 ao número 3 da pauta, aplico multa aos senhores Iderlei Sousa Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, na época, Ângela Pereira Almos, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, aqui na época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município do senador Guilmar, também na época, pela infração à resolução TCE nº 87 de 2013, no valor R$ 3.570,00 para cada nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38,93, artigo 89, capto e inciso 2, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciências ao Tribunal de Contas de acordo com a Centro Regimental TCE nº 01,2000, artigo 138, parágrafo 3º e suas alterações posteriores. Arquivar os autos após cumpridas a sua maldade de estima. No processo de nº 4 da pauta, arquivar os autos desse processo depois de cumpridas as formalidades. No processo nº 5 da pauta, em caráter de excepcionalidade, arquivar os autos depois de cumpridas as formalidades de estima e notificar a origem para que observe rigorosamente os prazos estabelecidos na resolução TCE nº 87, de 2013. Nos processos nº 6 e nº 10 da pauta, a aplicar multa pela contratação irregular do Sr. José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, época, no valor de R$ 357,00 por cada contratação irregular nos termos previstos na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, e de acordo com o assento regimental TCE 302, barra 2015, segunda câmara, de 22 de junho de 2016, a sede revertida ao horário do município de Sena Madureira, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 50 e 4, CAPT, combinado com o artigo 103 da mesma lei, e, B, condenar o Sr. José Raimundo de Sousa da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, ao pagamento de R$ 478,90, R$ 515,42, R$ 397,28, R$ 222,29, R$ 297,70, pela imputação de débito apurado proveniente dos juros e correção monetária pela mora no pagamento do FGTS, arquivar os autos após cumprir essa sua formalidade de estilo. No processo de número 11 da pauta, notificar o Sr. Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, naquela época, para o cumprimento da resolução TCE 97,2015, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência em outras edições da espécie, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, inciso 7, arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo número 12 da pauta, aplicar multa ao Sr. Ederaldo Caetano de Sousa, prefeito do município de Acrelandia, pela infração às determinações contidas da resolução TCE 97,2015, artigo 5º, no valor de 3.570 reais nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38,93, artigo 89, inciso 2, e no assento regimental TCE nº 01,2000, para recolhimento aos cofres do município no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo da Ciência Estadual de Contas e para que observe pontualmente a citada norma nas próximas edições da espécie e arquivar os autos após cumpridas as formalidades destino. O processo nº 13 da pauta a não aplicar multa ao Sr. Carlos Batista Costa, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, CBMAC, à época, tendo em vista que o pequeno atraso do envio das informações não prejudicou o exame da matéria e B, notificar a origem para o cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução TCE da Acre 102 2016 sob pena de responsabilidade arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. Nos processos nº 14 e nº 19 da pauta a aplicar multa ao Sr. Aderaldo Caetano da Souza, prefeito do município de Acrelândia, pela infração prevista na Lei Federal nº 10 10.028 barra 2.000 artigo 23 deciso 4 parágrafo 1º no valor de R$ 3.570 para cada processo nos termos previstos na Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 artigo 89 deciso 2 e com assento regimental TCE 302 barra 2015 segunda câmara artigo 139 deciso 2 a ser recolhida em favor dos cofres do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo danciência esta cor de contas de comunicar à Câmara da Municipalidade e da Infração de Norma Legal por não promover na forma e os prazos da legislação pertinentes a redução das despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal para conhecimentos e providências que tenderam adotar Lei Complementar 38 barra 93 artigo 36 deciso 8 C enviar o assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que tenderam adotar Lei Complementar 38 barra 93 artigo 36 deciso 7 e D modificar ao senhor Ederaldo Caetano de Souza prefeito do município de Acrelândia para que no prazo de 90 dias cumpra as determinações contidas na Constituição Federal de 88 artigo 169 combinado com a Lei Complementar Federal 101 a 2000 artigo 23 sob pena de responsabilidade arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo nos processos nº 15 16 e nº 20 da pauta aplicar multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia prefeito do município do senador Guilmar na época pela infração das leis constitucionais da Constituição Federal de 38 artigo 169 parágrafo 1º inciso 2 e Lei Complementar Federal 101 a 2000 artigo 23 no valor de 3.570 reais nos termos previstos na Lei Complementar Estadual nº 38 do ar 93 artigo 39 inciso 2 e com o assento regimental TSEAC nº 302 barra 2015 segunda câmara artigo 139 inciso 2 a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias tudo dando ciência a esta cor de contas B cientificar a câmara da municipalidade quanto a infração a norma legal C enviar o assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual e D notificar o senhor André Luiz Tavares do Couto prefeito do município senador Guilmar para no prazo 90 dias promova as medidas corretivas no caso o prefeito subsequente naturalmente que o caso requer conduzido limite de despesa pessoal conforme a Lei Complementar nº 101 a 2000 artigo 26 preciso 3 alínea B sob pena de responsabilidade arquivo aos autos após cumpridas as formalidades de estilo no processo número 17 da pauta não aplica multa o senhor André Luiz Tavares Marcos Cavalino Esquita presidente da Câmara Municipal de Rio Branco na época uma vez que a origem cumpriu integralmente a Lei Complementar Federal 131 barra 2000 em 100% de satisfação em relação aos quesitos levantados arquivo aos autos após cumpridas as formalidades de estilo no processo número 18 da pauta aplicar multa ao senhor Jusimar Pessoa de Sousa presidente da Câmara Municipal de Sra. Dom Gilmore à época tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência que se constitui grave infração à norma legal sem apresentação de qualquer justificativa que abita o valor de R$ 3.570 nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 38 barra 93 artigo 89 inciso 2 combinado com assento regimental TCE número 302 barra 2015 segunda Câmara artigo 139 inciso 2 a ser recolhida em favor dos cofres do município no prazo de 30 dias de tudo da ciência de tribunal de corpos após as formalidades de estilos cumpridas as formalidades é evidente arquivar todos os autos excelentes e talvez até pelo entendimento em outra Câmara então no primeiro processo até o quinto processo que é com relação ao envio intempestivo dos dados contábeis eu acompanho na íntegra vossa excelência tanto na multa quanto no arquivamento mas no processo 6 até o processo 10 eu acompanho vossa excelência na multa de 357 reais mas não na devolução das quantidades nos valores de 478 515 397 222 e acompanho também vossa excelência quando tirou da pronúncia não acompanhou a pronúncia do parque com relação ao afastamento de função pública acompanho vossa excelência simplesmente então nestes processos eu divijo na devolução com relação ao processo 12 eu fiquei na dúvida mas entendi que vossa excelência aplicou a multa de 3570 então deve ser a partir de 14 de junho e sendo assim eu acompanho vossa excelência agora naqueles com relação 14 15 e 16 que são de despesa acima do limite da lei de responsabilidade fiscal vossa excelência aplicou 3570 e nós temos aplicado 14.280 neles e nos 13 na prestação de contas final então eu queria divergir apenas nesta posição do valor e queria acrescentar também o encaminhamento à presidência do TJ foi ao Ministério Público foi à Câmara então eu acompanho na multa mas majoraria ela para 14.280 é como voto excelência excelência agradeço até e corrijo vossa excelência tem razão de fato e eu retiro do 6 até o 10 vossa excelência tem razão eu retiro e aumento a multa que de fato tem sido o nisso na 14.280 muito obrigado eu aqueço conselheira Nalu Maria senhor presidente antes do voto eu queria só tirar uma dúvida esses da 131 da lei de transparência aqueles que não que não são cumpridos como no caso dos três últimos processos nós estamos mutando ou estamos dando um prazo nós temos procedido acredito que isso tem sido até uma posição até do pleno nós temos feito uma aplicação de multa e depois temos retirado no recurso quando da recomposição ah tá tá bom então então eu vou direto ao voto eu também voto os três primeiros com multa na verdade eu divijo só e votando no voto do conselheiro Malheiro com relação àqueles da contratação que são o seis ao dez é que é só a multa e e retiro nós já fizemos ah já ah então tá e o o 14 15 16 o 14 15 16 é eu não tenho é só não tenho multado mas eu tenho feito todas aquelas recomendações encaminhadas ao TJ à Câmara é como voto senhor presidente decisão decidido por maioria não esteve o voto o conselheiro é todo divergente em parte a conselheira Nalu Maria com relação às prefeituras de Acrelândia senador Guilmar com relação ao valor da multa e assim sendo prosseguimos retiro de pauta todos os votos do conselheiro Ronald Polanco e faculta a palavra nobre do conselheiro Nalu Maria com o processo 37 da pauta obrigada senhor presidente trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar responsabilidade do gestão em razão do envio intempestivo das informações contábil financeira orçamentária e patrimonial da prefeitura municipal de Bujari referente ao quinto trimestre de 2018 responsável senhor Romualdo o ministério público nesse processo subscreve na palavra do doutor João Isidro de Melo Neto que é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente e pronuncia assim duas oportunidades é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente peço um minutinho para as minhas anotações com relação aos processos anteriores trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito do município de Bujari pela falta de envio ou envio intempestivo das informações requeridas pela resolução TCA número 87 para 2013 relativas ao quinto bimestre de 2018 regulamente citado gestor quedou o sinércio conforme certidão a folha 14 o processo foi recebido eletronicamente nesse ministério público de contas em 27 de maio de 2019 oportunidade na qual emitimos o pronunciamento de mérito de folhas 18 barra 19 ato contínuo foi acostado à defesa intempestiva de folhas 21 barra 27 que deu origem a um relatório técnico complementar de folhas 35 a 37 os autos retornaram a este parquê para novo pronunciamento em 19 de junho de 2018 a defesa apesar de intempestiva foi subscrita por advogado regularmente constituído e reconhece o atraso no envio das informações atinentes ao quinto bimestre de 2018 no entanto pugna pela não aplicação de multa em face da alegada ausência de prejuízo boa-fé ausência de culpa vedação ao enriquecimento sem causa e dever de aplicação da lei de introdução ao direito brasileiro as teses aventadas têm natureza eminentemente jurídica e visam dar nova interpretação ao fato inconteste do atraso no envio das informações de que trata a resolução 87 para 2013 relativos ao quinto bimestre de 2018 da ausência de prejuízo e da boa-fé analisaremos em conjunto as teses de ausência de prejuízo e da boa-fé por não representarem neste âmbito qualquer cláusula de causa de exclusão da tipicidade ou da reprovabilidade das condutas embora nada impressa que sejam consideradas na dosimetria da pena ser aplicada para o processo penal salvo disposição explícita em lei existe o dolo específico do agente aqui não temos o crime de mera conduta descumpriu a norma passível à sanção assim o mero descumprimento da nova norma de observância obrigatória pelos jurisdicionados já atrai a sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal punível com sanção de multa independentemente da verificação da ausência de prejuízo ou da boa-fé da corrente da conduta perpetrada em verdade se tratando de administração pública a lei lato senso sempre determina a maneira como os atos devem ser praticados esse é o princípio da legalidade como forma de garantir sua regularidade a probidade administrativa facilitar o controle monitorar a execução das políticas públicas além de fornecer elementos para necessária prestação de contas desse modo se o gestor se omite de adotar as providências descritas em lei estará comprometendo ou fragilizando os fins almejados pela norma independentemente da configuração de eventual prejuízo e ou boa-fé nesse caso cabível ascensão com pena de multa como forma de desestimular a proliferação ou a reiteração dessas práticas omissivas e prevenir situações futuras quem sabe talvez mais gravosas da ausência de culpa o gestor também alega ausência de culpa em eligendo e em vigilando vez que fez a designação formal de servidor para confeccionar e enviar as informações bem como que o atraso ocorrido estaria justificado pela necessidade de substituição de dados incorretos anteriormente enviados em verdade como bem analisou a área técnica o gestor teve tempo suficiente de realizar os ajustes necessários até o final de novembro de 2018 data limite para envio do quinto bimestre além disso a existência de erro passível de ajustes e correções futuras ocorreu exatamente porque o servidor da origem não lançou adequadamente no início do exercício todos os valores consignados na lei orçamentária anual fato que só foi percebido em julho de 2018 como afirma a defesa folha 22 assim no entender deste parquê está configurada a imperícia do servidor designado para essa inserção e a negligência do sistema de controle interno só verificou mais de sete meses depois do erro percebeu tardiamente desse modo resta sim configurada tanto a culpa em eligendo quanto a culpa em vigilando que a origem quer refutar além disso registra-se que mesmo antes da detecção do erro que em tese teria gerado a reação em cadeia de atraso a origem já tinha enviado informações fora do prazo pois o documento de folha 5 evidencia que todas as remessas do exercício de 2018 foram intempestivas da vedação do enriquecimento sem causa o princípio da vedação do enriquecimento sem causa tem estreita vinculação com a ideia de reparação de prejuízo não ocorrido que não é objeto destes autos como já visto anteriormente em caso trata-se de grave infringência à norma legal de regência da matéria punível com multa sanção como forma de desestimular a proliferação e a reiteração de práticas omissivas e prevenir a ocorrência de situações futuras da mesma espécie assim incabível a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pelo menos neste processo por fim resta analisar o dever de aplicação da lei de introdução às normas do direito brasileiro notadamente em seus artigos 20 a 22 que foram os mencionados pelo gestor através do seu advogado que estatua em que as decisões mesmo que administrativas devem levar em consideração dentre outras as consequências práticas jurídicas e administrativas da decisão bem como indicar as condições para regularização do ato ou fato eventualmente verificado além disso pondera que a interpretação das normas deve se dar em cotejo com os obstáculos e as dificuldades reais do gestor bem como que eventuais sanções devem considerar a natureza e a gravidade da infração cometida desse modo após análise detida dos autos podemos observar que restaram atendidos todos os pressupostos acima elencados vez que a intempestividade do envio das informações a que se refere à resolução TCA nº 87 barra 2013 relativa ao 5º bimestre de 2018 por parte da Prefeitura Municipal de Bojari de responsabilidade do senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito caracteriza descumprimento da referida norma por culpa do gestor embora tenha este reconhecido o erro e promovido o seu conserto mesmo que tardiamente antes exposto este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do município de Bojari dosada a critério do plenário com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 em razão da violação de dispositivo da disposição incerta no artigo segundo para o primeiro da resolução TCA nº 87 barra 2013 este é o parecer senhor presidente senhor e senhor conselheiro retorna sua excelência relatura para seus votos obrigada senhor presidente o meu voto ele vai direto na nossa ata então é aplicação de multa de 1.570 ao prefeito do município de Bojari conforme ao artigo 19 da resolução TCA 87 de 2013 com o artigo 89 ciso 2 da lei complementar estadual nº 38 de 93 as determinações aqui são aquelas que a gente tem feito em todos os votos prefeito que observa as obrigações na resolução aqui colocada e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Malheiros silêncio eu acompanho o voto da multa de 3.570 você silêncio falou 1.570 sim 1.570 eu acompanho 3.570 3 3 3.570 essa aí é aquela normal 3.570 só correção porque você silêncio tinha falado 1.570 ah meu Deus então eu também 3 mil gente muito obrigado eu acompanho o voto e decidiu sua unanimidade nos votos da conselheira relatora cerrada a pauta não havendo desculpe minha vossa silêncio não julgou em bloco não perfeito prossegue a excelência é uma última é só de aposentadoria é uma aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor público estadual o senhor Sebastião Cavalcante de Oliveira foi devidamente instruído pela nossa quarta IGCE e o ministério público manifesta a folha 118 por meio do seu indústrio procurador doutor João Zílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente obrigado senhor presidente verificadas pela área técnica o cumprimento das disposições legais atinentes à matéria o parecer ministerial é pelo legalidade e registro da matéria nesse âmbito senhor presidente relatora para seu voto pois não senhor presidente voto pela legalidade e registro da aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor Sebastião Cavalcante de Oliveira a matrícula aqui colocada pelas regas previstas no artigo terceiro inciso 1 2 3 parágrafo único da emenda constitucional 47 e artigo 97 da lei complementar número 154 5 no cargo do agente administrativo grupo 3 referência 8 do quadro pessoal da fundação do bem-estar social do AC FUMBESA com proventos mensais estabelecido conforme a fixação a folha 57 encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agro para as providências cabíveis notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão e após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação pela ordem conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto silêncio acompanho o voto decidiu se é anonimidade nos termos de voto da conselheira relatora agora sim encerrada a pauta não havendo os pedidos passando as comunicações facultar a palavra ao procurador João Rizidro obrigado senhor presidente nada a comunicar a não ser agradecer a oportunidade de participar desta câmara em razão das férias regulamentares do procurador Mário Sérgio e a sua substituta Ana Helena obrigado conselheiro Antônio Malheiro Sr. Presidente queria agradecer a oportunidade de estar aqui na câmara com vossas excelências cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar Sr. Presidente também cumprimentar sempre a sua zelosa presidência nesta câmara como também a presença do conselheiro Malheiro nos ajudando é sempre um prazer e também do procurador Dr. João aqui presente agradecer a todos a ajuda e seria isso muito obrigado da mesma forma as boas-vindas ao conselheiro Antônio Malheiro foi bem sucedida a intervenção prazer em revir o novo procurador João Rizidro sempre satisfação estar com vossa excelência conselheira e dar um bom dia a todos agradecer pela presença nada mais a ver tratar declaro encerrada a presente sessão e convoco outra paradia e hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.